Hoje eu quero falar para vocês sobre as plantas medicinais, sobre a importância das plantas medicinais em nossa vida. Eu trabalho com plantas medicinais desde 1991, faço parte do pastoral de saúde em minha comunidade. E uso para minha família, minhas crianças, minhas netas e para mim mesma. Eu amo trabalhar com as plantas medicinais e tenho conhecimento, pouco de conhecimento com elas. Por isso hoje nesse canal eu gostaria de mostrar para vocês sobre as plantas. A primeira coisa que você deve fazer é conhecer as plantas, o valor das plantas para a nossa vida. Como vocês sabem, os remédios são feitos das plantas. As florestas são as verdadeiras farmácias que Deus deixou para cada um de nós. Mas para a gente usar, nós precisamos conhecer cada planta. E que neste momento gostaria de mostrar para vocês, para iniciar, alguma planta que eu tenho aqui no meu quintal. Mostrar para vocês o maracujá. Maracujá, como ele é importante para a nossa vida. Veja bem o pé de maracujá. Maracujá, como ele é importante para a nossa vida. Maracujá, como ele é importante para a nossa vida. Maracujá, como ele é importante para a nossa vida. E também aqui, o pé de amora nós usamos como hormônio natural. Veja bem. O pé de maracujá está situado aqui no meu quintal. Como vocês sabem, o maracujá é uma planta que é calmante. Ela é boa para estresse, para nervosismo, para angústia e é bom também para pressão alta. E também a caça do maracujá nós usamos para fazer o pó para usar para quem tem problema de asma, bronquite. Então, como você vê, para iniciar, só estou mostrando um pouco das plantas que eu tenho aqui. E gostaria de passar para vocês, de aprofundar mais um pouco no meu conhecimento nos outros vídeos que eu fizer. Mas para isso, você precisa conhecer bem as plantas, para que você possa usar para você e sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.